Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui no site oficial do Big Men Gel, porque tem muita gente me perguntando onde é que eu comprei o meu kit original com garantia, tá? Eu vou te contar como é que eu estou tendo muito resultado com esse gel e vou te revelar no final desse vídeo uma sacada muito top, tá? De como você pode acelerar os seus resultados e sair na frente de muitas pessoas, tá? Com esse gel. É de extrema importância que você fique até o final desse vídeo, tá bom? Pois você vai mudar definitivamente seus problemas na cama a partir de hoje, tá? Bom, eu vou estar deixando o meu relato verdadeiro aqui, tá? Vou te contar os efeitos que esse produto vai te causar. Mas primeiro de tudo, cara, eu preciso que você preste muita atenção agora. Para você comprar o Big Men Gel original com garantia, você tem que saber que ele é vendido somente pelo site oficial da distribuidora, tá? Tem uma galera se dando muito mal, colocando a saúde em risco, porque andam comprando esse produto de uns pilantras aí pela internet, tá? Tentando vender em sites como Mercado Livre, OLX, Americanas, Magazine Luiza, tá? Sites conhecidos. E, cara, esses sites não são do fabricante, tá? Porque além de você perder o seu dinheiro, tem muita gente relatando que eles não estão entregando esse produto e as pessoas que estão recebendo são formas falsificadas, tá? Então preste muita atenção para você não colocar a sua saúde em risco também, tá? Eu vou até estar te ajudando aqui. Eu nem sei se posso fazer isso, mas eu vou tentar fazer. Eu vou estar deixando o mesmo link do site oficial da própria distribuidora, tá? Onde eu comprei o meu kit original com garantia, tá? Vou estar deixando aqui no primeiro link da descrição. Cara, não dá essa bobeira, tá? Porque o produto funciona. É um produto bom, só que você tem que tomar cuidado com essa questão da compra, tá? Seguinte, o BigMigel é um composto 100% natural, tá? Em gel, sem contraindicação. Qualquer pessoa pode estar utilizando, tá? Ele é registrado e aprovado pela Anvisa. E o que ele faz? Cara, ele te causa o aumento de desempenho sexual, tá? Ele potencializa a tua ereção. Ele cura a ejaculação precoce, tá? Ele causa o aumento do tempo de ejaculação. E também ele gera o aumento do tamanho do seu membro, tá? Tanto no comprimento como na grossura, tá? E isso é causado pela vasodilatação. Esse gel, ele aumenta o fluxo de sangue para o seu membro. Porque quando você tem ereção, o sangue flui para dentro dele, tá? E acaba ficando ereto. O BigMigel tem a função de aumentar esse fluxo sanguíneo, fazendo você ter uma ereção mais rigorosa, tá? E com o passar do tempo, você vai fazendo o tratamento ali, ele gera o aumento do tecido peniano, que é o que causa o aumento do tamanho na grossura do seu membro. Cara, além de estar resolvendo os teus problemas aí de ejaculação precoce, disfunção erétil, impotência, né? E assim, eu vou ser bem sincero, tá? Eu vou estar revelando o meu segredo de como eu acelerei os meus resultados e sair na frente de muitas pessoas, tá? Muitas pessoas, tá? Mas é o seguinte, cara, eu aconselho que você pegue pelo menos 5 frascos, tá? Para fazer o tratamento. Eu comprei 5 frascos e ainda ganhei de brinde um pote de cápsulas do Big Man Caps, tá? E também porque o custo-benefício serve bem mais barato, tá? É muito mais em conta. E assim, eu fiz o tratamento completo e é o kit que mais vai te dar o resultado, tá? Eu já te falo isso porque um frasco não adianta, você não vai ver resultado nenhum, tá? É muito pouco tempo. Eu também não vi resultado em 30 dias, tá? Eu só fui ver resultado lá no terceiro mês de uso, tá? E na questão da entrega, cara, depende muito de onde você mora, tá? Mas eu recebi o meu em casa em 5 dias. E assim, pode ficar tranquilo que o pacote que vem para a sua casa é super discreto, tá? Não vem nada escrito sobre o produto. Só vem o seu nome e seu endereço, tá? Não tem como saber o que vem dentro da caixa. A fatura do cartão é a mesma coisa, tá? Só vem o nome da empresa. Não tem nada relacionado com o produto, tá? E agora eu vou te revelar o que me fez acelerar muito os meus resultados, tá? Parece bobo o que eu vou falar agora, mas, cara, faz. Faz porque dá muita diferença, tá? É sério. Você deve massagear o seu membro uma vez por dia durante 15 minutos, tá? Usando esse gel. Eu fazia isso depois de um banho quente, tá? Sabe por quê? Eu me secava bem, mas com o corpo quente do banho, eu ia lá e fazia as massagens. Porque quando você faz isso com o corpo quente, os seus poros estão abertos, tá? E isso faz com que o corpo absorva ainda mais esse gel. Mas tem que ser certinho, tá? Regrado, todo santo dia, tá? E se você quer acelerar os seus resultados durante o tratamento, é sério, é só fazer isso, cara. Isso faz total diferença, tá? Quase ninguém faz isso. E assim, você vai sair na frente de muitas pessoas, tá? Eu mesmo, eu ganhei 6 centímetros em 5 meses fazendo isso, tá? E bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa um like aí pra mim, tá? Qualquer dúvida, pode estar comentando aí que eu vou estar te respondendo, tá? E preste muita atenção a comprar esse produto.